Olá pessoal, tudo bom com vocês? Porque eu tô suando pra caramba, não vou mentir não que eu tô suando pra cacete aqui pra gravar esse vídeo hoje Acabei de tomar um café, então eu devo estar doidinha, eu vou ficar doidinha nesse vídeo E você aí de casa trata de curtir, compartilhar, me seguir nas minhas redes sociais que lá tem conteúdo todo dia pra vocês Aqui o YouTube tá um pouquinho flopado, tá um pouquinho flopado Mas eu quero lembrar vocês que terão séries incríveis que vão começar aqui no canal Que inclusive é a primeira que vai ser a viagem da família Diz, que eu vou viajar com o Vidim e Dery E você aí de casa não tá preparado por tanto de risada que vocês vão dar Vai ter trollagem, vai ter tour pelo hotel que a gente vai ficar, que vai ser um baita de um hotel Então eu quero você ir ligado aqui no canal, porque essas séries, além de serem conteúdos muito bacanas Vão sair vários vídeos sobre, então vai ter vários vídeos legais pra vocês É promessa? É dívida Eu posso estar flopando um pouquinho aqui, sumindo um pouco, às vezes não postando tanto vídeo Posso, mas esse ano vai ser diferente, entendeu? Nós vamos voltar ao que era antes, a ter muito vídeo aqui no canal As séries vão ser feitas pensando sempre em você aí de casa Então trata de se inscrever, ativar o sininho de notificação pra não perder nada desse canal Vai bombar E no vídeo de hoje, como vocês viram no vídeo passado, eu gastei mil reais Ai, minha pressão Mil reais em material escolar, gente, mil conto E eu estou com todos eles aqui E hoje nós vamos testar Desculpa, gente Deu um arroto Horrível! Hoje nós vamos abrir e testar esses materiais Gente, eu tô aqui, de verdade, eu tô apasmada Eu tô abasmada Não sei nem que palavra que é essa que eu inventei agora Abasmada Eu tô abasmada Você comenta aqui no vídeo, a palavra do dia é abasmada Quem comentar muitas vezes, eu vou curtir e vou responder A palavra do dia abasmada Porque eu tô abasmada com esses materiais De verdade, esse ano o pessoal não economizou na chiqueza dessa Não, sério Vocês não estão prontos, não Vamos começar, então Antes de começar eu preciso respirar um pouco Porque eu tô suando Gente do céu, eu tô suando igual piqueira Então vamos lá que eu tô abasmada Além de abasmada, eu tô burra Vamos começar a abrir esses materiais E eu quero perguntar a você aí Na sua cidade, na sua terra Onde você mora Nesse país, né, desse Brasil Que eu acho que você deve ser do Brasil Na sua cidade, no seu estado Vai começar a ter aula presencial De ir na escola Ou vai continuar sendo aula em casa Que aula em casa é um saco, né gente Olha, me desculpe, professor Professora que tá me assistindo aí, entendeu Infelizmente esse vírus veio pra poder acabar com a nossa raça Dá dois tapas na nossa cara Mas eu gostava, era de ir na escola Ou não Vê minhas amigas Vê os bonitinhos Todo ano, quando o ano virava Eu imaginava você Eu falava, gente Esse ano vai entrar um menino bonito da minha sala Ele vai ser skatista E ele vai ser da minha sala Nunca aconteceu Nunca teve um menino bonito da minha sala É sempre uma sala do lado Eu não sei se é porque a grama do vizinho é sempre verde Ou se era porque eu nunca tive sorte mesmo Outra coisa que também me faz sentir falta Porque na aula online Dá pra você dar uma despistada Fazer mexer um pouquinho no celular Fazer uma graça Na escola não dava E aí o que que acontecia comigo? Eu era expulsa de sala Você aí de casa Comenta aqui pra mim Que eu preciso saber se eu era sozinha Já foi expulso de sala Quando tava na aula presencial Quando tava tendo aula Por bagunça Ou por tá mexendo no celular Eu era sempre expulsa de sala Por estar conversando Porque eu conversava muito, gente Conversava, conversava E por estar comendo Porque mesmo sabendo que não podia comer na sala Eu comia E aí o professor via e falava Daniele, pra fora de sala agora Eu ficava triste Não vou mentir não Se tivesse a vez eu chorei no banheiro Porque eu falava Eles vão ligar pro meu pai Meu pai veio descobrir que eu sou uma bagunceira Ele descobria Mas não tinha o que fazer Porque eu continuava sendo O que mais que tinha na escola Que a gente se... Meu Deus Lembrei de uma coisa Que a gente não tem agora Porque a gente tem que assistir a aula online Cantina, gente Que babado Que babado Eu vivia pelo lanche da escola Eu vivia pra poder dar 9h15 O intervalo Uhul E aí eu ia lá comer salgadinho Porque eu devia na cantina várias vezes Dava calote Aí meu pai descobria Porque eles ligavam pro meu pai, né Só filha caloteira Tá devendo a cantina Eu chorava Ele me xingava Era um ciclo vicioso Mas enfim, gente Triste Triste um pouco Porque a pandemia veio aí Pra poder acabar com a nossa vida Mas se Deus quiser Com a vacina Vem com o bumbum Vamos voltar até as nossas aulas Pra encontrar os nossos professores Os nossos amigos Porque assim Óbvio que eu não tô mais na escola Né, gente Dá pra perceber que eu tô velha Mas eu adorava estudar Até na minha faculdade Quando eu ia na faculdade Eu adorava os meus professores Meus colegas de turma Eu não sei se eles gostavam muito de mim Mas eu gostava deles Vamos lá, então Uma coisa que a gente não vai, né Usar tanto Principalmente por esse momento Que a gente tá vivendo É a mochila, né Porque se a gente estuda em casa Pra que a mochila? Mas eu comprei mochila Por quê? Porque eu não deu vontade Aí eu logo comprei também O quê? Duas mochilas Por quê? Porque me deu vontade Então, ó A primeira mochila é essa daqui Eu acho ela linda de morrer Ela é muito grande, gente De verdade Olha isso aqui Isso é porque ela tá murcha Igual minha bunda Tá murcha Uai Mas olha o tamanho que ela é Deve caber tanta coisa aqui dentro E assim Eu não sei vocês Mas eu uso mochila pra tudo Não é só pra ir pra escola Eu gosto de mochila pra sair Pra ir na casa dos meus amigos Durumir na casa das minhas amigas Não, linda Ainda vem com o quê? Com um bichinho aqui Olha o bichinho Um dinossauro Eu amei ela Palmas pra essa mochila Muito perfeitinha Linda de morrer E agora tem uma outra mochila Que eu achei super legal Porque ela tem duas cores Então você consegue fazer inveja Nas suas amigas Duas vezes Porque olha pra você ver Ela pode ser assim Ou ela pode ser Imagina Mas não pode Eu acho que mentira pra mim Não tá mudando nada de cor aqui Não, mudou Olha Vocês acharam que mudou? Ou que não mudou? Eu acho que não mudou Merda nenhuma Mas eu adorei Muito linda Porque ela é cheia de glitter Entendeu? Ó, glitter nóis É igual Lantejoula Pra você sair Esbarrando nas suas amigas Prendendo o cabelo delas aqui E humilhando todas Mentira, gente Mas olha Eu achei ela muito bonitinha E ela também é muito grande Igual a outra Eu acho que a Fu Tem até uma dessa Um VG dela Mas eu amei, gente Olha o tamanho que ela é Mochila tem que ser grande Não tenho ideia de mochila pequenininha não Que não dá certo não Entendeu? Agora Vamos pra parte top Do top Da balada do top Eu tô... Como que era a palavra do dia mesmo, gente? A balada? A tô burra Então, gente A parte mais top do top Do hétero top Melhor coisa do top Pra mim Foram esses cadernos Porque agora, gente Não é mais fichário Fichário é coisa de gente velha Coisa antiga Ultrapassada Agora tá na moda Cadernos assim, olha Eu não sei se tá focando, meninas Foca, meninas Olha, eu vou filmar ele de perto Pra vocês verem O babado tá pesado Que é esse caderninho aqui Por que que ele é tão incrível? Meu povo, olha o caderno O caderno que você tira E coloca folhas quando quiser Caderno inteligente Só caderno inteligente É, ele repetiu uma coisa aqui Mas tudo bem E tal Não é mais moda fichário A moda é esses cadernos assim Que você pode usar ele Pra sempre Porque você pode continuar Colocando as folhas aqui E ter a capa Que eu achei linda Eu vou abrir agora Vou abrir aqui O caderno inteligente Ele é diferente de você Ele é inteligente Muito boa essa piada, né? Mas enfim Caderno inteligente Meu Deus Ele é mais lindo Do que eu imaginava, tá? Pode anotar aí Esse vai ser o caderno Do meu an Não, gente Ele tem divisória Igual fichário E tem umas Olha, tem essa platezinha aqui Que é pra você guardar as coisas A única coisa que eu não gostei Do caderno inteligente É que não veio adesivo Como assim, caderno inteligente? Você é inteligente E não tem adesivo Tô passada Tudo bem, né, gente? Que adesivo é uma Pra mim É uma farsa Né? Adesivo pra mim Vai ser sempre uma farsa Porque a gente nunca quer Gastar os adesivos Pensa A gente quer sempre Deixar os adesivos guardadinhos E não gasta Que não quer Que não sei o que eu vou gastar Aí guarda Pensa se você usa Eu até falei no vídeo passado Que um dia desde pra trás Eu achei uma caixa Cheia de adesivo De caderno meu da escola Da Jolie Daquelas coisas bonitinhas Das menininhas Cabeçuda E quem disse que eu usei? E você acha que eu vou usar hoje? Use seus adesivos, gente Se você tiver caderno com adesivo Prega adesivo nas suas amigas Prega adesivo nas folhas Usa Porque depois você vai arrepender De não ter usado Agora Que eu achei bonitinho Olha, não sei se tá focando Eu vou ter que dar uma levantada Olha aqui, ó Como que ele é Gracinha Olha o arame dele Muito fofo Muito lindo Agora, pequeno, né? Se for pra anotar as matérias da escola Que mesmo Só Jesus Mas gracinha Chique Pra poder fazer inveja Nas amigas da escola Porque eu sei que a gente compra Material bonito Pra fazer inveja nos outros Não é muito por nós É pelos outros Pra chegar lá e ficar assim na escola Eu chegar na escola Ahá Que legal, gente Saudade que eu tava de vocês Eu acho que é mais ou menos isso Agora vamos continuar então O próximo caderno Que é também Derrubei o treino Que é lindo também Deixa eu filmar pra vocês daqui Olha que graciosidade Esse caderno Eu achei ele muito cute E ele tem adesivo Chora, Bebel Isso daqui é bom Pra você poder guardar as suas coisas E assim Tá na moda esse tipo de caderno Eu acho Desse tamanzinho assim Eu não sei se os professores Estão diminuindo as matérias Na escola Ou se na verdade É assim mesmo E olha esse que tudo Ele tem tipo um planner No início Pra você poder anotar as suas coisas Ai eu achei ele muito gracinha Sério Muito fofo Olha O caderno tem detalhezinho Nas páginas Eu acho isso muito fofo Esses detalhes E ó Tem divisória colorida De Ai que gracinha Sério Amei muito esse daqui Viu Vai ser muito útil pra mim Esse daqui, gente Deixa eu ver se tá focando de perto Pra vocês Ele tem as cores E ele tá nessa paleta Que tá super na moda Agora, meninas Que é essas paletas De cor mais pastel Por que chama cor pastel? Eu não sei Porque pra mim pastel É de frango com catupiry Ou de carne moída Mas também tem agora Esse negócio de cor pastel Olha que coisa mais graciosa Bem graciana e barbosa Vamos continuar então Ai, gente Deixa eu perguntar você aí de casa Você que tá me assistindo Você usa planner 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 Que é aquele negócio pra se organizar Pra poder anotar as coisas Que você tem que fazer no dia Eu uso E eu amo, gente A minha vida mudou Depois que eu comecei a anotar Tudo que eu tinha pra fazer Porque às vezes a gente esquece E aí eu peguei também Lá na Leogin Esse planner Ai So cuteness Olha que gracinha Esse planner Ele é praticamente igual O caderninho Mas eu vou mostrar pra vocês Como que é diferente Olha Temos esse planner aqui Olha que fofo E aí Ele é quase igual ao caderno Tem os adesivos Só que o que que muda? Ele É literalmente pra você se organizar Olha Deixa eu mostrar pra vocês Tem os dias da semana As coisas que você não pode esquecer As datas E é muito bom Você escreve tudo que você tem que fazer Aqui, ó Todo dia Ao amanhecer Quando você acorda Você olha E você não esquece de nada Eu amo Ai também tem esses quadros maiores Que é pra você colocar Algumas coisas também Do seu dia Eu sou apaixonada com planner E esse aqui Super me atendeu Eu achei ele perfeito Ai, tô suando Até as negras Uia E aí, gente Vamos então Esse vídeo vai ter 30 minutos O que que é isso? Tá doida? Agora Esse daqui Por isso que eu falei com vocês Fichário já não tá mais em alta Mas Eles criaram Um novo tipo de fichário Que é assim, olha Que não é aqueles fichários grandes Mas ele também é um caderno argolado Tá vendo? De argolas Que você pode utilizar ele várias vezes Mas olha como que ele é lindo A capa dele atrás É maior um pouco Eu tô ansiosa pra abrir ele Porque eu achei ele muito perfeito Sério Ai, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vou filmar aqui pro meu povo Sério Eu estou Completamente Apaixonada Olha as divisórias Que coisa mais linda Ai Eu adorei Ele é um planner? Ou ele é um caderno? Ai, ele é um caderno Olha, gente É bem parecido com aquele lá também É tudo da mesma marca, né? Mas olha aqui Esse daqui, ó É um caderno argolado Então Acabou as folhas Vai ter folhas deste tamanho No mesmo lugar que você comprou Inclusive lá na Leogin tem Né? As folhas Caso acabe Você só completa Mas eu achei ele lindo demais, gente Sério Muito, muito perfeito Tá Ai, agora Eu achei uma coisa linda Que eu vou colocar no meu novo apartamento Que inclusive vai sair sério aqui no canal Que eu vou morar sozinha Então vai ter tudo pelo apartamento Vai ter tudo Eu vou morar sozinha, gente Então eu vou mudar de estado Então vocês tratem de assistir tudo aqui E isso daqui vocês vão ver lá no meu apartamento Que eu vou ter que colar em algum lugar Olha que gracinha Uma prancheta De planejamento, olha Você consegue colocar tudo que você tem que fazer no seu dia Na pranchetinha Eu adorei Isso aqui é pra colar na geladeira Pra você não esquecer de tudo Perfeito Da mini Eu amei Agora vamos continuar, então Tem esse estojo Que eu particularmente não entendi muito Por que, Dani, você não entendeu muito? Ah, não sei Porque hoje em dia Os jovens adolescentes Ou eles querem um estojo Ou eles querem um caixão Porque olha o tamanho disso daqui Bem grande, né? Haja mochila pra botar esse estojo Mas eu adorei Por quê? Além dele ser muito grande Ele tem divisórias Que vocês podem colocar Por exemplo, olha aqui Ele tem as divisórias das canetas E aí aqui cabe todos os lápis coloridos Tudo que você tiver que botar E ele é lindo, né? Olha essa cor Muito perfeitinho Complicado e perfeitinho E aí agora nós temos aqui Elas As mais queridas de todo o Brasil As Estabilo Pai, ai, ai Coisa linda Estabilo é tudo Deixa eu contar pra vocês Lá no site da Leogia Magazine Tem uma parte que é só de Estabilo De tanto que essas bichinhas aqui estão bombando Eles criaram uma aba só pra Estabilo Inclusive, trata de entrar lá no site da Leogia Magazine Porque lá você encontra todo tipo de material escolar Com o melhor preço Eles entregam, mandam na sua casa Você não precisa nem sair de casa Pra o quê? Eu não tive que sair de casa Pra garantir o meu material escolar aqui pra mim Então você aí de casa Trata de entrar lá no site da Leogia Entendeu? Pessoal de casa E olha as Estabilos Sério Dá até dó de abrir Esses negócios Porque eles são tão lindos Que dá dó de abrir Mas eu já Como que você já sabe como é que é Eu não vou abrir mesmo não Então não pode quebrar, né? Mas assim, eu adoro Esses negocinhos de marca texto Pra usar Pra marcar livro Caderno Escrever um negócio Fazer a letra bonitinha Tem muitas meninas que eu já vi no TikTok Que fazem umas letras coloridas Com essas Estabilos Que eu acho perfeito Temos aqui também Lápis de cor Muitos lápis de cores Da Faber Castel Eu acho tudo pra todos E essa caixa aqui Eu acho que ela vira Isso daqui depois, ó Ou eu acho que Eu tô enganada Mas enfim Adoro lápis de cor Amo colorir Mas não tenho colorido muito não Sabe? Mas eu adoro colorir Tem uma época que eu tinha aquele caderno assim De colorir Eu adorava Temos também as canetinhas Também Que eu adoro muito Uma lapiseira E um lápis Porque se acabar o grafite Você tem que ter algo pra usar Uma lapiseira e um lápis Temos aqui também elas As Estabilos Finas Que são essas canetinhas aqui Que é babado, tá? Eu adoro Só não pode deixá-las viradas de cabeça pra baixo Se não vaza na sua mochila Mas eu adoro elas Temos post-its Porque eu acho que a vida sem post-its Não tem graça E agora Pra finalizar Nós vamos testar Isso daqui Ai meu Deus Vamos testar isso daqui Vou fazer até uma posição na câmera aqui Diferente pra gente testar Pera aí Então vamos então aqui agora Pra acabar esse vídeo Tô, tô, tô E experimentar essa massa de EVA Para modelagem Olha aqui Essa massinha aqui Por que que eu peguei ela? Me pergunta por quê? Não sei Mas eu queria Queria muito saber como que funcionava Então vamos testar ela aqui agora Essa massinha Se eu conseguir abrir, né? Não tô conseguindo fazer nada Vai, chambrusca O dicionário do vídeo de hoje tá ótimo Chambrusca Só palavra diferente Gente, o que que é isso? Parece até um negócio Estou focando pra vocês Não sei se é focando Olha isso, gente Que trem esquisito Parece uma esponja Vamos sentir É Ela é um pouquinho cebada Tem um cheirinho de cola Mas, ai, que delícia Não Meu povo Olha isso Que Delícia Ai, que vontade de comer isso daqui Sou esquisita, né? Tudo eu tenho vontade de comer Cruzes Não, olha isso aqui Ela não entra na unha Nem nada Dá pra fazer até vídeo satisfatório Olha, deixa eu mostrar Deixa eu filmar pra você Olha É igualzinho os vídeos satisfatórios Do TikTok, gente Ah, que cê deixa Só no canal da Dani Diz que além de rir Você tem vídeo satisfatório Eita Coisa delícia Ui Olha Eu adorei Por isso que eu devia ter Eu sabia que eu tinha que ter pegado Essa massinha, gente Trembão sou Ó, você aí de casa Muito obrigado Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Curte, compartilha Manda pra geral Entendeu? Manda pros seus coleguinhas Que você quer fazer inveja De material escolar Vai lá Eu vou comprar esse material escolar Igual da Dani E é isso aí Lembrando que Leogin Magazine Tá aqui na descrição O site deles Vai lá comprar o seu material Melhor site Tá? Com muitos produtos Melhor preço Então trata de todo mundo ir lá Tem também o Instagram Da Leogin aqui Sigam eles Comentem Vim pela Dani Pra eles verem que nosso fã do Airforte Um beijo pra vocês E o cheiro não é bom Mas é legal Um beijo pra vocês E tchau, pessoal Tchau Tchau Tchau